E agora vamos sair dos bastidores para a linha de frente, onde vamos examinar o aspecto mais importante da indústria, o freguês, ou como gostamos de dizer, o cliente. Opa, quem disse isso? Você é um fantasma? Como o valioso, o precioso sangue num animal, os fregueses é que tornam o ciricascudo forte e vivo. Ô Lula Molusco, eu não sei não, viu? Mas o teto tá falando comigo. Você vai pedir alguma coisa ou só vai fazer amizade com o pessoal? Ah, eu vou, eu vou querer... Ah, o que foi? O que foi? Patrick, vai bancar o bobo em outro lugar. Ah, 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 Lula Molusco, lembre-se do que o seu sirigueijo diz. O dinheiro sempre tem razão. Pois é, o teto tem razão, Lula Molusco, você não é um bom empregado. Ótimo, quero, por favor, fazer o seu pedido. Ah, eu vou querer... Ah, eu vou querer... Legenda por Sônia Ruberti